Salve, salve família! Meu nome é Carlos Henrique Mosquito, sou a truta da CB Skate Shop E hoje eu tô aqui pra falar um pouco e testar pra vocês aí, certo? O truck da Silver, beleza? É um truck que eu nunca usei, família E aparentemente é um truck bem leve, então eu tô aqui no Parque do Ibirapuera Vou testar aí, vou dar umas tricks aí e falar um pouco pra vocês sobre o truck, demorou? É isso É isso É isso Então é isso, família Esse foi meu rolê aí, testando o truck Silver, certo? Mano, primeira vez que eu uso o truck E já me adaptei muito com o truck, certo? É um truck que achei perfeito, os amortecedores também O amortecedor dele é composto de uretano, certo? A trave toda de alumínio, de primeira qualidade Truck Silver é uma marca importada, certo? Mano, quem já conhece aí já é uma marca que tem Kelvin Hoffler e Pamela Rosa Que são os skatistas de pontas aí do Brasa, tá ligado? Pra você adquirir o seu, família, certo? É só você entrar no site da loja CB Skate Shop Ou ir na Rua Augusta, 1936, certo? A loja tá com cashback em todas as compras, família Então, mano, não perde tempo Se acessa lá, certo? Adquira o seu, a loja entrega pra todo o Brasil, demorou? É nóis